Música Pensou em Páscoa, pensou em Central E nós temos todos os tipos de chocolates E eu estou aqui hoje com a minha amiga Cássia Oi Bruno Cássia, fala rapidinho sobre o que o cliente tem que vir aqui correndo Por que ele tem que vir aqui correndo? Vem comprar o seu chocolate para presentear E para fazer o seu dinheirinho extra, né Bruno? Então dá para presentear e dá para ganhar dinheiro também? Com certeza, né Bruno? Então faz o seguinte, vem para a Central